Gosto do teu jeito de me olhar Sua imagem vive no meu pensamento Guardo todos os momentos lindos Dentro do meu coração Adoro o teu sorriso e o teu olhar Gosto do teu jeito de me amar Os carinhos que você faz Ah, eu adoro também Não sei se é loucura, não sei se é paixão Não sei se é amor, não sei se é ilusão Amar alguém assim, assim como eu te amo E pra cantar comigo, ele, Cristiano Neves Ô, meu garoto, Edivaldo Silva É um prazer cantar com você Tamo juntos Cristiano Neves Sua imagem vive no meu pensamento Guardo todos os momentos lindos Dentro do meu coração Adoro o seu sorriso e o seu olhar Gosto do teu jeito de me amar E os carinhos que você faz E os carinhos que você faz Eu adoro também Não sei se é loucura ou se é paixão Não sei se é amor ou obsessão Amar alguém assim, assim como eu te amo Amar alguém assim, assim como eu te amo Amar alguém assim, assim como eu te amo Obrigado.